Ei, Toninho! Você é mulher dos meus sonhos Só pra sair do CD, do CD! DJ Toninho! Alô, Chicão! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu vi sua voz Só queria mais um pouco Desse sentimento louco de acordar de madrugada Pra quem mexe com a de ninguém E se isso for pecado, quem vai nos julgar? DJ Toninho de Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Quando eu te vejo com ela Minha mão gela, minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou Alô, meu parceiro Firo! Ele é primeiro a dar o meu parceiro Tá ali também com a gente Carências, mas nas suas horas de carência Você vem me ver Alô, Arthur! E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e que vai entender você Fala seu menino! É perder Eu sei tá com ela Mas amo você Vai Gordinho! 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 Eu disse que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te ligar Amigo Alexandre! Fala seu menino! Que se você quiser voltar Pra sonar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Que sabe, canta! Se você quiser voltar Pra que? Pra sonar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo Reservar nossos momentos E você Pra que? Não existe nada Em nosso caminho Pra que? Apenas dois corações E um desejo Canta, bebê! Segundo por segundo E aí, JP! O Gordinho! 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 olha! Vai o super Mario O DJ toca a paz Jucadeado Olha o DJ Toca Paz o Caqueado Late coração Cachorro Te amo Toma, toma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tá doida pra engravidar por suco, só fode comigo no pelo Hoje eu quero perereca, morro do saco Hoje eu quero xerequinha, morro do saco Fadinha, pimpinha, pimpinha, pimpinha A IGN é PMT, esse é o DJ Paulinha Se for, se for, se for, se for, se for, se for Viciado nessa porra de fazer o caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vira o lacinho, vira o lacinho, vira o lacinho Agora chama, chama, chama os cara doido Chama, 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 chama os cara doido Caqueado de bandido, caqueado de bandido Com o brinho jogando, com o brinho voltando Com o brinho jogando, com o brinho voltando Vai fazendo o caqueado Chãozuega chamada O brinho caminhado, vai pra lá e vem pra cá E a Simone? Esse jogador é caro, mané O passe dele é muito alto MCB é o BH, esquece Olha o que te vê Estúdio Mini Matrix Olha o empresário corota ali com a gente também Vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelel Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo tar mania Pois chega boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Já já tem jarinho E fazer o Adelel Adelel, 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 Adelel Primeiro tu rebola Depois batar no cão Adelel, 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 Adelel Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida vai E aí, caralho, bora acabar com essa frescura aí, bora cheirar a boca, caralho Caralho, caralho Cada um com a sua sacola, diga Sábado, aliás, sexta-feira dia 5 Que é a vibe do comissado Lá do Guarumã, que é longo show É mais uma do meu amigo Chicão Falou Thiago Teles, o Théo Beckmann, tá todo mundo Domingo confirmado, Leuton Pop E Marquissona Pinguela Vai Gordinho do Cagueado Gol E aí, meu parceiro seco Aula de Cagueado Aula de Cagueado Vai do Cagueado Cagueado Vai do Cagueado Cagueado É os amiguinho que brota de PT Se não te ver de glock ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De mel eu tô comendo várias Deixa no caqueado, deixa no caqueado, deixa no caqueado, vai Não vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto e o Pia é o co-piloto DJ Guga é o piloto e o Pia é o co-piloto Deixa no caqueado, deixa no caqueado, deixa no caqueado, bora, bora, Maxson Cristi Guga é essa danada, o movimento vem pra cima Vai sentando e volando vai, vai sentando e volando vai Deixa no caqueado, deixa no caqueado, deixa no caqueado, deixa no caqueado Bora, 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 bora Um, dois, um, dois, três, dois Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir Alô, playboy, alô, playboy, alô, playboy Meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Do caqueado, 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 xerino Do caqueado, caqueado, vai Um, dois, três, vai Você te fez com ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinho é me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Quem sabe canta, vai Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Compenso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tu amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me zoou e abusou E agora quer voltar Chega de... Lucília, Paulinha, Bacilete! Deixa tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Ela desce até o chão Meio fora do normal Ela desce até o chão Meio fora do normal Quando o DJ solta o pontinho O pontinho do birimbau O pontinho do birimbau É no passe do birimbau É no passe do birimbau Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de me ouvir Comprei um lança Pra abaforar com ela Em cima da minha loja Vou lá do meu trago nela Mas do louco ano doce Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto o dito Boto o dito Boto o dito Boto o dito Fly! Qual? 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 Qual meu primo Dênis? Fala Gelmi Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo E o Johnny Com seu comando tribal DJ Daniel é moral Que eu são o guerreiro da galera O guerreiro da galera O Onde de Daniel Eu vou Amor! Guerreiro, pessoal Eu vou Eieieiei Guerreiro, pessoal Eu vou com o D. Daniel Guerreiro, pessoal Guerreiro, pessoal Eu vou Eieieiiei Guerreiro, pessoal Eu vou com o D. Daniel Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, ó Essa aqui ó, essa aqui ela toca umas 300 vezes na festa E toda vez que toca a galera canta junto com o DJ Preparando, Jairinho, prepara tudo, Elson, prepara tudo, Jairinho, galera da Maxon Quero agradecer de coração meu amigo JP Esse cara que eu tenho um carinho muito grande Lançamento da nova Maxon vai ser dia 3 de setembro, né, no Luso A gente não vai estar fazendo parte desse evento Porque a gente tem um compromisso nesse dia Mas eu desejo todo o sucesso do mundo pra nova Maxon que vai lançar agora Semana que vem, dia 6, vai lançar o novo cenário Coisa top, gente, Maxon, sem dúvida nenhuma, uma estrutura de som Da cidade do Acaraca que tem que tirar o chapéu Não é verdade? E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima Só quem já levou um chifre vai cantar essa aqui com o gordinho agora, senhor Só quem pulou a cerca Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Já já tem um show DJ Toninho Digital Você foi meu primeiro erro Alô, Baíta Você e toda a galera com a gente Alô, Ciril Alô, Emerson Alô, Inezinho Eu só queria te falar Canta Só faltou a Tati, né? A de rock é de graçada Fala, meu amigo Mauro Um abraço pra você também, viu, garoto? Alô, Tiaguinho Alô, Cristina Alô, Iuri Alô, Lala Alô, Coroa Fala, Biazinha Fala, meu parceiro Baldeir Fala, Marisa Pra sempre eu e você Meu amigo Agilson Rafael aqui ao lado Galera da Campina Ligo a gente também, valeu Nós dois precisamos conversar Senta aqui A primeira festa dele hoje Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra sonar Como mais um Olha o samba É dois Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Ah DJ Toninho Sucesso do embaixador Gustavo Lima DJ Toninho Digital O Gordinho Me bateu uma saudade Vai, vai, vai Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca me recaí Sabe agora Bebeu dessa dignidade Me bateu uma saudade Quem sabe canta, vai Daquela que o coração Calma, Lohana Aperta muito, Lohana 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Canta aí Lembrei que tô bloqueado É muita raiva Meu amigo Alexandre E com a gente Obrigado Um abraço pra você Vem, Alexandre Fala, Matheus Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando Juntando porrada na mesa Derrama, derrama Cerveja A minha big love É a boa liberdade Sabe aquele casal Que na verdade é errado O casal que joga a culpa no outro É o casal errado, não é verdade? Na verdade a culpa, gente Da briga do casal É dos dois Mas tem um que fala Que a culpa é sua A culpa é sua Aí já viu, mano A desgraçada Entra no meio do relacionamento Acaba com tudo E o que vai ser de mim E o meu assunto Que não deixa Minha cabeça Júri Rex Olha o Catulo Carreira Solo hoje Olha o Catulo Tá no CD, viu? E ela tá na transmissão Do Gordinho Lobiazinha Gostou pra falar Mais quatro músicas É tipo um vício Que não tem mais Os topa disse Só mais quatro De quem é a culpa? De quem é a culpa? É dos dois A culpa é sua Por ter esse sorriso Elucine Ou a culpa é minha Por minha parte Falou, Nelma Fala, Playboy Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Bora, Tiago Paga uma Eu tô entrando no meio dos carros Parece que tem um empresário A vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Alô, Tati Não tá na festa, mas tá no CD do Gordinho, meu amor Quem mandou falar foi a Marcilete Vai Asas Livres Olha o grito que a galera gosta da região DJ Toninho Quem é? O Gordinho Você diz que não faz amor Alô, Erivan Momento e agora, filho Momento e agora, Erivan Por que estou bem Se arrepende e chora Por mim, deixa pra trás Alô, Elson Dança essa com a Marta aí, Elson Dança com ela Quero ver Você foi meu grande amor Próximo a sexta-feira DJ BB do Leuton Pop E o baile do Gordinho Se não for pra amanhecer Eu nem vou Restro Sábado, trilha do coco Domingo, vamos estar no Balneário O Balneário quer sucesso na região Sem dúvida Prainha Domingo, dia sete Tem o baile do Gordinho Na prainha Josué da Chavada Aqui Cadê a Chava? Você diz que não faz amor Dia dez de setembro Dia dez de setembro Tem DJ Tom Mix E o baile do Gordinho Leuton Pop E Jackson Santos Sofreu Magulho doido Agora juro que estou bem Se arrependo Mas é essa, filho Alô, DJ Tominho Vou voar Mais uma Chico quer mais um Vou te amar Incondicionalmente Até perder a razão Vem meu amor Vem me abraçar Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas Que eu serei seu anjo Protetor sua paixão Alô, seu menino Vem me abraçar Um abraço pra você, viu, meu irmão Me afasta o gosto Lucinha Tá convidado pra puxar de fralda Viu, Lucinha Se envolvem minhas asas Que eu serei seu anjo Protetor O Gordinho Vai! Te quero sim Se entregue pra mim Te dou Toninho Se você disser que sim Se explica ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou meu coração Te quero sim Se entregue pra mim Te dou Olha o Mestre Buda, moleque Gostou da sequência da Mestre Buda? Canta! O site oficial da Rocha A gente acabou de fazer amor E o quê? Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Pelo Antônio! Eu juro que nunca pensei E aí, amor? Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Após a sequência, o show da MAC Equipe e os dominados do rock O Lohan, o Adriel, o Maia Luan E as meninas, Carol E a Tícia Aqui com a gente Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Rafaela Luz Eu sei que vai te machucar Fala, Gaia Você é seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é tipo droga Eu sou dependente E você? Alô DJ Toninho Digital Já calma Espera Não é o que você tá vendo Eita, gordinho Calma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma pintura Sem sentimento Há tempo Já ia te contar agora E o Mauro Chora Eu só te peço Muito Agora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Olha quem não sabe dançar Faz assim Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Alô Piazinha Em nome da loja RD Multimarcas Hoje ela veio de Kigbi Pra fazer amor E o Gordini veio trajado de Raulé Pra fazer amor Fala Denis Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor A outra Muita paixão Vai no cenes.net Prepara, Jarinho Portal Alô Piazinha Espera Não é o que você está pensando Só calma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Alô DJ Toninho Digital Tau